Bom dia, senhor presidente, deputadas, deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, todo mundo tem visto nosso governador andando com a Constituição embaixo do braço, perambulando, país afora, com a Constituição. Ele, que é um ex-juiz federal, jurista, mas parece que é realmente míope, não só por usar óculos, mas porque só lê aquilo que ele quer, senhor presidente. Governador Flávio Dino, deputados, é Inácio. Adora falar da Constituição, mas não lê o que trata, deputado Rogério Cafeteira, o princípio da isonomia, onde todos nós aqui somos iguais. Não podemos aqui ser tratados de forma diferente pelo Executivo. Governador Flávio Dino, senhores professores, não sabe o que é o princípio da impessoalidade. Ele escolhe aqui nesta Casa quem ele quer tratar bem e quem ele quer tratar mal. E justamente por isso, meus colegas, pela retaliação e pela perseguição que eu venho sofrendo pelo governador Flávio Dino, deputado Roberto Costa, que fui buscar os meus direitos. Eu sou o único deputado reeleito desta Casa que não estou recebendo emendas. O único deputado reeleito desta Casa que não estou recebendo as emendas parlamentares aonde eu indiquei no orçamento do ano passado. E aí eu pergunto, o porquê? Pergunto para qualquer colega aqui mais próximo do governador Flávio Dino que possa justificar o pagamento de emenda para A e o não pagamento de emenda para o deputado Adilásio. Porque quando o governador Flávio Dino fala ou o argumento que ele poderia usar que deputados novatos não têm direito à emenda, ele exclui esses deputados novatos, ele já coloca deputado Souza Neto, deputado Andréa Moura, o deputado Adriano Sarney. os três de oposição juntamente com o deputado Adilásio. Agora eu me pergunto, quando ele fala novato, eu não me enquadro nesse momento. Porque ano passado, neste mesmo período, há um ano atrás, eu coloquei as minhas emendas, deputado Vinícius Loura, assim como o seu pai, no orçamento do ano passado. A lei de diretrizes orçamentárias foi aprovada nesta Casa. E a lei de diretrizes orçamentárias, deputado Souza Neto, tem que ser cumprida. É uma lei. E por essa retaliação que eu venho sofrendo, que eu fui à Justiça. E uma surpresa positiva eu tive hoje pela manhã. Consegui uma liminar, deputado Paulo Neto, mandando o Estado do Maranhão pagar as emendas do deputado Adilásio Júnior. E aqui, o juiz cita que não entende ao ver em blogs, ao ver nos jornais de grande circulação, deputados aqui na tribuna, citando e agradecendo suas emendas sendo pagas. e justamente eu peço aqui, na minha inicial, que o governo explicite se já pagou as minhas emendas, o cronograma das minhas emendas, como está sendo feito o pagamento das minhas emendas. E o governo silenciou, não respondeu. E muito importante nós destacarmos desta decisão da lei de diretrizes orçamentárias do Estado do Maranhão, o artigo 45, deputado Rogério Cafeteira, diz o seguinte, é obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa na programação incluída por emendas parlamentares e lei orçamentária. em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definida na lei complementar prevista no parágrafo 9 do artigo 165 da Constituição Federal. O que diz o parágrafo 1º? considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas independente da autoria. Isso está na Constituição Federal. Independente da autoria. Deputado Antônio Pereira, quando o governador Flávio Dino persegue o deputado Edilásio no não pagamento de suas emendas, ele tem que ver que eu estou aqui legitimado por mais de 56 mil maranhenses que autorgaram o meu mandato. E quando ele persegue o deputado Adriano Sarney e o deputado Edilásio, ele está perseguindo o povo que está aqui as minhas emendas. Três ambulâncias. Uma ambulância para o município de São Vicente Ferre, uma ambulância deputado Josimar de Maranhãozinho onde vossa excelência é bem votado para o município de Arame, uma ambulância para o município de Milagres do Maranhão, todos pedidos pelo prefeito ao deputado Edilásio. E eu fui lá e coloquei nas minhas emendas uma ambulância para cada. Deputado Stênio, no teu interesse em que o prefeito cumpre a ambulância, que o governador Flávio Dino faça uma ligação para o secretário Marcos Pacheco nesse momento e diga Marcos Pacheco atenda logo essas emendas do deputado Edilásio. Mande uma ambulância deputado Levi. Mande uma ambulância para cada município da qual ele destinou as emendas dele. Isso é benéfico para o povo, não é para o deputado Edilásio. Destinei a iluminação deputado Otelino Neto onde vossa excelência também faz política. Iluminação para o campo de futebol no município de Presidente Sarney. Quando ele não manda quem sofre é os desportistas, são os jovens daquela cidade, que ele pegue e faça direto, que coloque lá iluminação no campo que foi uma demanda que me foi pedido. Assim como a reforma do hospital do município de São Vicente Ferre, que ele execute então, da mesma forma para o município de Garapé do Meio, equipar o hospital também do município de Sambaíba, calçamento para o município de Santo Amaro. Então, quando ele não atende as emendas do deputado Edilásio Júnior, é menos uma vida lá em São Vicente por falta de uma ambulância, é menos uma vida lá no município de Arame por falta de ambulância, que o governador Flávio Dino é o zero e vezeiro em perseguir aqueles que não rezam a sua cartilha. Isso, deputado Carlinhos Flores, a gente vê aqui dentro desta casa a fragilidade do governo Flávio Dino, a oposição toda, deputado Eduardo Braide, a oposição toda dentro desta casa são apenas quatro parlamentares. Quatro parlamentares. É irrisório. Fica 38 deputados de lambuja para o governador do Estado, deputado Josimar, e ele não consegue botar coro para votar. 38 deputados ainda e aqui ele não consegue coro para votar. Todo mundo sabe aqui a insatisfação de nós, deputados, aqui com o governador Flávio Dino. Todos sabem a insatisfação dos prefeitos com o governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino foi a grande mudança fajuta, foi uma fraude. Toda essa esperança depositada pelos servidores do judiciário, pelos militares, pelos professores, no governador, foi tudo por água abaixo. Ele perdeu a popularidade com o povo e a popularidade com os políticos que nunca teve e não conseguiu conquistar. Pela forma de governar impiedosa, perseguindo, intimidando, colocando contra a parede, ameaçando, deputado Cristovan. Essa é a forma do governo comunista. Essa é a forma do governador Flávio Dino. Secretário que não atende deputado, secretário que dá chá de cadeira e não atende as demandas do povo. Então, meus amigos, a justiça foi feita em primeiro grau. Espero eu, se ele tiver bom senso, se ele tiver coração, que ele sequer recorra. Porque eu não quero as emendas para mim, eu quero as emendas para o povo, deputado Adriano. Eu quero as emendas para o município. Eu quero que a benfeitoria chegue na cidade. hoje. Então, espero eu que ele não recorra e que me dê uma lição. Que ele vá hoje para o Twitter e diga, deputado Edilácio falou, pois eu vou fazer agora. Tudo o que ele pediu das emendas dele, como a justiça determinou, eu vou executar. Até o final do ano está tudo liberado nas secretarias para a execução. É isso que eu espero. Quando puder me faça uma parte, Sousa Neto. Gostaria de uma parte também, deputado Edilácio. Eu espero que o governador Flávio Dino faça isso. Tenha humildade. e reconheça que está perseguindo, persegue o deputado Edilácio e que ele justifique porque eu sou o único deputado reeleito que não recebi emenda. Se ele conseguir me justificar isso e me convencer, eu volto a esta tribuna e peço desculpa. Que, diferentemente dele, eu tenho humildade. Eu chego aqui e dou a mão para a matória. Se ele falar que minhas emendas foram cumpridas, volto aqui a esta casa, a esta tribuna e peço desculpa. O governador Flávio Dino infelizmente trabalha com perseguição. Isso foi notório deputado Levi lá em Lago da Pedra, onde uma mulher decente, séria, prefeita daquela cidade quer falar e ele não deixa ela falar. Vai ao município ao lado e é seu aliado. Está aqui o microfone e fale pelo tempo que vossa excelência quiser. Esse é o governo comunista. Esse é o governo que trata de forma igualitária aos políticos, só os deles. Deputado Souza Neto. Primeiro, eu quero parabenizar a vossa excelência pelo seu pronunciamento e também pelo seu desabafo, porque a gente tem sofrido muito aqui nessa casa, principalmente por essa perseguição, que é um governador que, na verdade, não tem compromisso com município nenhum do interior do estado do Maranhão. Chegou no mês de dezembro, deputado Adilazio, e eu já cobrei por diversas vezes, já fiz vários pedidos para ele fazer uma visita para a região do Vale do Pindaré, no qual lá a população padece. Um hospital macro-regional pronto para ser inaugurado, junto do hospital, um tomógrafo. E o secretário Marcos Pacheco esteve lá domingo, daqui a pouco eu vou fazer um pronunciamento, e já adiou novamente a inauguração do hospital. São várias demandas de vários municípios que ele não atende. isso é só para a Vossa Excelência ver o nível que esse governador, ditador, está aí. E outra coisa, estou participando agora, pouco, estava participando de uma reunião da Comissão de Segurança, que daqui a pouco eu vou tratar novamente aí, com a Vossa Excelência, e mostrar o quanto o governo do estado tem se preocupado com a segurança pública. só para a Vossa Excelência dizer que você está de parabéns, é um deputado de reeleito que tem as suas emendas em prol dos benefícios do povo que precisa e que vai sofrer por causa dessa insensibilidade e dessa desumanidade, esse desumano que é esse governador. Parabéns, Vossa Excelência, você tem toda a razão de reivindicar, parabéns por ter ganho judicialmente, porque é um direito de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sousa Neto. Deputado Adriano. Primeiramente, deputado Edilazio, gostaria de parabenizá-lo, parabenizá-lo pela sua postura corajosa de ser um deputado de oposição, uma oposição responsável, uma oposição democrática que faz bem para o Maranhão. um Estado sem oposição é um Estado que não há democracia. É um Estado que não é republicano. E falando sobre governo republicano, o governador Flávio Dino disse que instalou a República no Maranhão. Eu quero saber qual foi a República que o governador Flávio Dino instalou aqui. Porque este governo é um governo bolivariano que persegue os inimigos. Chaves botou na cadeia os inimigos dele, políticos. Por quê? Porque contrariaram o que ele pensava. Vossa Excelência está de parabéns por ter entrado na justiça e ter ganhado na justiça. Porque a justiça fez justiça nesse caso. Vergonhoso o governador. Vergonhoso um ex-juiz. Perdeu? Perdeu porque deveria ter pagado. Porque é democrático, é republicano pagar a emenda. Vossa Excelência indicou emenda. Ele pagou dos outros deputados e não pagou a sua emenda. Por quê? Que governo democrático, que governo republicano é esse? E mais vergonha ainda vai ser quando este governo e se esse governo recorrer, se esse governo recorrer, vai ser vergonhoso, 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 porque já perdeu na justiça e se recorrer vai ser mais vergonhoso ainda. Aí sim ele vai assinar o decreto que é uma ditadura aqui no Maranhão. Eu quero ressalvar aqui uma questão que ocorreu ontem que alguns deputados pegaram o regimento interno da casa e disseram o seguinte, olha, lá na Câmara Federal existe um precedente disso aqui. Quando aqui nesta casa o regimento é omisso, nós vamos e nós nos espelhamos na Câmara Federal. Muito bem, por que nós, deputados, não começamos a nos espelhar na Câmara Federal e aprovamos a emenda impositiva? Porque senão nós vamos entrar na justiça e nós vamos derrubar e nós vamos pedir para o governo pagar, porque agora abriu o precedente. Agora, Arnaldo Melo vai ter sua emenda paga, Manuel Ribeiro vai ter sua emenda paga, J. Pinto vai ter sua emenda paga e todo, cada um deles tem que entrar com processos individuais e cada vitória será uma perda do governo e aí de o governo se recorrer. Muito obrigado, deputado. Parabéns. Obrigado, deputado Souza Neto, pelas palavras, deputado Adriano. E é justamente isso, deputado Adriano. Eu pergunto, faço uma pergunta simples, simples. Nós aprovamos no ano passado as emendas parlamentares dos 42 deputados que estavam presentes aqui naquela legislatura. Inclusive, vários estão aqui hoje ainda. E suas emendas também não foram pagas. Ora, se foi colocado no orçamento do ano passado, era para ter sido executado esse ano. No momento que não é executado esse ano, para onde foi esse dinheiro? A gente vai ter que trazer aquele repórter do Fantástico, deputado Adriano Sarney. Cadê o dinheiro que estava aqui? Tem que procurar. Eu quero saber do governador Flávio Dino, e eu fiz esse ofício, a secretária Cíntia, e ela nunca me respondeu. Fiz pela mesa desta casa um requerimento solicitando como andavam as minhas emendas. Se estavam sendo executadas, quais foram executadas, o cronograma de execução. Deputado Emeter, eu nunca fui respondido. Então, eu pergunto, como diz aqui, na emenda da decisão do doutor Clésio Cunha, a concessão da tutela antecipada inaudita ao terapaz para determinar o Estado do Maranhão que promova a execução financeira e orçamentária das emendas individuais nº 168 a 1,70, que foram devidamente aprovadas e incluídas no orçamento do Estado do Maranhão, antes que fim do presente exercício financeiro. Nós estamos fidando o exercício financeiro de 2015. E aqui é bem claro, para onde foi o recurso da minha emenda que foi aprovada no ano passado? Esse é o grande questionamento. Esse é o questionamento que faça o governador Flavidino, faça a secretária de Planejamento. Para onde foi o recurso do deputado Adilásio? Então, meus amigos, como o deputado Adriano falou também, isso aqui passa a ser extensivo. O deputado Arnaldo Melo, deputado Ricardo Moura, deputado André Fufuca, deputado J. Pinto, deputado Marcos Calda, deputado Manel Ribeiro, deputado Rubens Pereira Júnior, deputado Marcelo Tavares, todos estes ex-deputados podem pedir a extensão, podem pedir a extensão dessa decisão para que sejam contemplados os municípios dos quais eles indicaram as suas emendas. Para que seja cumprido. Nós não somos aqui, nós não estamos aqui para fazer graça para o governo. Nós estamos aqui legitimados pelo povo, deputado Antônio Pereira. E quando nós indicamos a emenda, quando eu indico uma ambulância para o município de São Vicente Ferre, o governador não pode chegar, eu não vou dar a ambulância para a prefeitura de São Vicente Ferre porque ela votou em Adilásio. Eu não vou mandar o calçamento para Santa Mária porque votou em Adilásio. Ora, para que serve, então, essa história de emenda no orçamento? o presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Rigo Telles, acabou de nos passar o papel para que nós possamos emendar para o orçamento de ser executado em 2016. Eu fico até na dúvida de indicar ou não. porque para mim indicar, falar para os meus prefeitos fazerem os projetos, dar a entrada na secretaria e o governador esquecer a impessoalidade, o governador esquecer a isonomia, aqui todos nós, enquanto nós não tivemos a consciência que aqui todos nós somos iguais, todos nós aqui temos o mesmo espaço de gabinete, deputado Fábio Macedo, todos nós temos o mesmo salário, todos nós temos o mesmo número de funcionários, isso chama esse deputado é o princípio da isonomia, todos nós aqui somos iguais e temos que ser iguais também perante ao executivo, o governador Flavio Dino não pode chegar e querer escolher A porque reza a cartilha dele e preteribê e fazer com que os munícipes, os eleitores que escolheram esse deputado para estar aqui na casa do povo ser perseguido, ser retaliado, então fica aqui o meu repúdio e a justiça foi feita e espero eu que o governador cumpra também a ordem judicial, ele que é um ex-magistrado que cumpra a lei, que pague agora os municípios dos quais deram entrada nas secretarias dos projetos das emendas que o deputado Edilásio indicou e se possível ele puder justificar porque o deputado Edilásio é o único deputado reeleito que não recebeu emenda, se isso não for perseguição, se isso não for aleação que me digam uma outra palavra do vocabulário porque eu não entendo e não me convenço como um governador que esteve aqui nesta casa vocês que estão aqui sabem disso esteve bem ali naquela tribuna presidente Humberto Coutinho governador Flávio Dini esteve naquela tribuna bem ali e posso pegar o áudio e o vídeo para vocês verem quando ele falou que agora ia ser diferente que todos os deputados iam ser tratados de formas iguais que as prefeituras iam ser tratadas de forma igual todos os prefeitos iam receber convênios diferentemente do passado todos os prefeitos iam ser bem tratados todos os deputados tem portas abertas com os secretários ele falou naquela tribuna que os secretários tem que atender os deputados a demanda dos deputados e o que a gente escuta aqui é só queixo e reclamação desse governo e volto a repetir se ele tivesse forte se ele tivesse bem quatro deputados da oposição não seria falta de quórum para ele aprovar as suas demandas aqui nesta casa meu muito obrigado senhor presidente meu muito obrigado colega obrigado Obrigado.